Você tem trabalho pra mim? Finalmente! Sim? Ok. Senhor! Sim, senhor! Saia! Estou indo! Precisa de ajuda? Certamente! Senhor! Sim, senhor! Estou indo! Que? Que? Certamente! Estou indo! Que? Yahoo! Sim? Ok. Melhor voltar ao trabalho! Que? Que? Eu tenho que ir! Fora do trabalho! Eu tenho que ir! Asobi enquanto trabalha! Precisa de luz! Precisa de luz? Eu tenho que ir! Olha o seu serviço! Moleza! Melhor voltar ao trabalho! Precisa de ajuda! Vamos dar um gás nisto. Você chamou? Você chamou? Vamos, mostre-me do que é capaz. Senhor? Sim, senhor. Saia, 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 saia. Vamos dar um gás nisto. Saindo. Do meu jeito. Saindo. Queime, belezinha. Saindo. Queime, belezinha. Hein, guarda. Tome isto. Tome isto. Tome isto. Está melhor? Tome isto. Saia. Qual é o plano? Você chamou? Hein, guarda. Saia. Sim? Precisa de ajuda? Tudo bem. Vamos, mostre-me do que é capaz. Você é louco? Fora do trabalho? Já tomo os ordos. Vive la flexibilité. Fora do trabalho? Sim. Moleza. Precisa de ajuda? Deixa disso. Do meu jeito. Pegou algo pra mim? Algo novo? Quê? Precisa de ajuda? Certamente. Boa, por fora de jinomu, Can? Boa. 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 Precisa de luz? Queime, belezinha! Vamos fritar os vivos! Do meu jeito! Precisa de ajuda? Me chame de as! Bem entre os olhos! Bem entre os olhos! Eu vou, mas... Ideia brilhante! Eu vou, mas... Precisa de ajuda? Sim! Mole! Que? Yahoo! Senhor! Sim, senhor! Ei, guarda! Saia! 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 Sim? Você tem trabalho pra mim? Finalmente constru... Sim? E aí? Isso é bárbaro! Ok, ok! Que? E aí? Sim? Sim? Moleza! Senhor! Sim, senhor! Saia! Saia! Em guarda! Senhor! Sim, senhor! E aí? Isto é bárbaro! Sim? Isto é bárbaro! E aí? Sim? Moleza! Que? Você tem trabalho pra mim? Finalmente construído! Do meu jeito! Do meu jeito! Você tem trabalho pra mim? Sim? Isto é bárbaro! Estou ocupado! Em guarda! Senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Ah! Precisa de luz? Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Precisa de luz? E aí? Que? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Pegou algo pra mim? Pegou algo pra mim? Pegou algo pra mim? E aí? Sim? Um ótimo trabalho! Fora do trabalho! Deixa eu disso! Que... Hein, guarda! Melhor você ter... Hein, guarda! Está melhor? Hein, guarda! Saia! Precisa de ajuda? Você tem trabalho? Hein? Estou ocupado! Isto deve sim? Estou ocupado! E aí? 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 Eu... Sexto! Yay! Em guarda, senhor, em guarda, trabalho de artista. E aí? Subam as cores. Sim? Um ótimo. Sim? Em guarda! Em guarda! Senhor? Sim, senhor. Que? E aí? Que? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Yahoo! Em guarda! Saia! Senhor? Sim, senhor. Sim? Ok. Yahoo! Sim? Fora do trabalho? Que? Yahoo! Sim? Um ótimo trabalho. Sim? Isto é bárbaro! Vem guarda! Saia! Senhor? Sim, senhor! Senhor? Sim, senhor! Saia! 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 Saga! Senhor? Sim, senhor! Saga! Cuidado! Vem, guarda! Está melhor? Estamos sendo atacados! Senhor? Sim, senhor! Saia! Qual é o plano? E para abrir? Sim, senhor! Precisa de luz? Vem, guarda! Senhor? Sim, senhor! Onde é o churrasco? Estou ocupado! Vem, guarda! Saia! 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 Senhor? Sim, senhor! Saia! 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 Nunca se entreguem! Saia! Nunca se entreguem! Tome isto! Hein, guarda! Saia! Saia! E aí? Hein, guarda! Saia! 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 Em guarda Em guarda Em guarda Em guarda Sim senhor Precisa de ajuda Senhor Sim senhor Saia Sim Prédios prontos Senhor Sim senhor Saia Precisa de ajuda Você chamou Senhor Sim senhor Saia 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 Saia! 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 Precisa de ajuda? Eu vou, mas ideia brilhante. Eu vou, mas... Eu vou, mas ideia brilhante. 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 Eu vou, mas ideia brilhante é... Obrigado.